A Secretaria de Saúde divulgou hoje novos dados para a dengue no município. Bernardo Fonseca. Segundo dados da Secretaria de Saúde, subiu de 621 para 855 o número de casos confirmados de dengue no município de Nova Friburgo, um aumento expressivo em apenas uma semana. No total, são 855 casos entre os dias 3 de janeiro e 27 de fevereiro de 2016. Aumentou também o número de casos suspeitos de Zika vírus em gestantes no município, de 29 para 36 casos. Enquanto isso, as pessoas com suspeitas de dengue são encaminhadas para o centro de hidratação que foi instalado aqui, anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. Bernardo Fonseca, para o Zoom TV Jornal.